Eu vou te explicar nesse vídeo como que você usa a ferramenta duplicar, espelhar e soldar dentro do programa Will. Eu fiz lá a metade de um quadrado e a metade de uma bolinha. Porém, eu preciso fazer o outro lado desse quadrado e o outro lado dessa bolinha. O que eu faço? Eu seleciono o meu quadrado e eu seleciono a minha bolinha. Apertar Ctrl D. Automaticamente ele vai duplicar, ou seja, o que era 1 vai virar 2. Agora nós vamos usar a ferramenta espelhar. Então, o nosso quadrado vem para cá e a nossa metade da bolinha vem para cá. Que desenho lindo, né? Então, legal, Léo. Eu já dupliquei, eu já espelhei e agora eu vou soldar. Quando você solda os dois, eles viram uma coisa só. Esse quadrado vai ficar assim e essa bolinha vai ficar assim. Lembrando que eles vão ficar o quê? Simétricos. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand sempre com você, aprendendo e empreendendo. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, 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 oh